Deixa a comida, deixa a comida, deixa a comida, ninguém vai fugir não, ninguém vai fugir do mestre Yoda aqui, botando, vou dar meu pé na mão, meu Deus, meu Deus, não, não, agora, Então, olha gente, eu quero pegar aquelas cenouras, mas se eu pegar com a minha vida cheia, uma nova não vai ter mais cenourinhas, então eu não vou mais conseguir fazer nada. Eu não soube mexer em uma nova não vai ter mais cenouras.